Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez é agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez é agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Este é o DJ cantor do Pará DJ Elias Batidão Ailton Produções Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu dei, eu dei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez é agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez é agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Este é o DJ cantor do Pará DJ Elias Batidão Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Obrigado.